Opaixão 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 Oh, paixão Meu coração Puxa mais um, parceiro Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente projeca, pega fogo Deixa o gelo da Europa no dia Prefiro o seu calor da varia Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente projeca, pega fogo Deixa o gelo da Europa no dia Prefiro o seu calor da varia Oh, paixão Oh, oh, oh Novo de Lentor em Lima, Samba da Paixão Oh, paixão Valeu, Gris, me divulga Valeu, Gris, Márcio Fran Costa Rádio Cidade de Periferia E aí E aí E aí E aí E aí